Olá, aqui é Tereza Nishi, vim trazer um projeto aqui de margaridas rosas azul, azuis, tá? Então nós vamos começar aqui com a margarida, já adiantei essas duas, já adiantei a rosa azul pra vocês verem como é que tá, e vamos começar a pintar a margarida, tá? Vamos começar pela folha, então nós vamos colocar o verde pântano no fundo da folha, que é atrás da margarida, tá? Vamos pegar aqui, botar o fundo da margarida, da folha atrás da margarida, tá? Por quê? Porque a margarida tá em cima da folha, então nós vamos dar uma sombra aqui, na outra também, vamos dar logo pra adiantar, pra ver de não ficar longo, tá? A folha da margarida, ela é uma folha trabalhada assim, picadinha nas pontas, e ela tem esse picote aqui nas pontas, que é diferencial da rosa. Vamos dar um verde pântano, agora na rombinha com verde mústico, tá? Se juntando aqui ao pântano. A gente vem trazendo ela assim, de fora pra dentro, assim, intercalando aqui no pântano. Porque ela é uma folha que não tem muita técnica, assim, porque cada essas pontinhas é uma folha fácil de se fazer. Aqui também, ela é picotada aqui nas pontas, então a gente vem juntando, puxando aqui, ó. E unindo aqui com o verde pântano. Então, não pode deixar o risco aparecer, a gente tem que cobrir o risco do carbono, tá? Um pão no pincel, agora vamos vir com o amarelo-limão, começar a dar luz. Agora nós vamos fazer já a marcação da margareta aqui, ó, das pontas da folha, ó. A gente vem puxando, de fora pra dentro, pra dar essa marcação de picotadinha assim. Isso aqui já vai puxar a luz, vai abrir a luz da margareta. Aqui também. A ponta do pincel, ó, vem trazendo a tinta de fora pra dentro, ó. Fazendo um movimento de corte de folha. Aqui a gente já corta a folha, ó. Porque ela é assim, ela é picotada. Agora vamos vir com o branco. Vamos trazer a luz. Agora a gente já vem com... Já vem trazendo a luz da folha. O cantinho do pincel, vem puxando, ó. Fazendo o volume dela. Agora que a gente faz a marcação dela. Na pontinha das folhas. Isso. Só isso. Agora vamos pra margareta. Margarida, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar... Vamos colocar... Miolo. Vamos usar o cerâmica. Tá? Mas antes disso, nós vamos... Colocar gotinhas de diluente. Porque ela é uma... Uma florzinha bem trabalhada. Pra não ficar tão seca. Tão seca pra usar a tinta. A gente vai passar um pouquinho de diluente pra ajudar a correr a tinta. Ajudar no trabalho também, né? Das cores. Pra não ficar manchada. Só. Agora vamos vir com cerâmica. Vamos vir trazendo aqui no miolo, ó. Pontinha de pincel. Assim, tá? Bem escurinho aqui em volta. Pra dar um movimento. Do miolo. Vamos o pincel. Agora vamos vir com o amarelo cadmium. Pétalas da margarida. Amarelo cadmium. De fora pra dentro. Vem puxando. Uma nata da tinta. E puxando. Bora pra dentro. Entrando bem na tinta da... A tinta na cerna do tecido. Pra não ficar manchada. Se sair um pouquinho fora da... Do risco. Faz maluco. Aí fica bem fechadinho. Feito isso, a gente vai limpar o pincel. E vamos vir com o amarelo de mão. Vou colocar o amarelo de mão. Pra fazer mais... Aumentar a luz desse amarelo cadmium. Respeitando sempre a linha das pétalas, né? Se sair um pouquinho pra fora, não tem problema. Mas a gente tem que seguir a linha... Pra não ficar uma margarida... Pra não ficar uma margarida... Pra não ficar uma margarida... Muito... Bem... Balançada. Balançada. Tá fazendo um pouquinho de sombra com a mão, mas tá dando pra ver, né? Agora, passamos um pouquinho de amarelo de mão aqui no miolinho. Pra abrir o miolo, a luz. E vamos vir com a cerâmica na pontinha do pincel e vamos fazer esse movimento aqui, ó. Agora, vamos vir com o branco pra dar a luz, tá? Passei o branco pra dar uma luz, pra adiantar. Agora, vamos passar... Vamos fazer o contorno do miolo, que vai ser com sépia, tá? E se for preciso, a gente faz um retoque, porque essas são mais claras, né? Ela vai precisar de um retoque de branco nas pontas, que ainda está molhada. Então, nós vamos fazer o acabamento do miolo, que é esses pontinhos aqui, ó. Um pincelzinho bem fininho, redondinho. Vamos fazer esse acabamento aqui, ó. Com a tinta bem diminuidinha. E pontinha do pincel, ó. Pontinho do pincel. Tá? E aqui a gente põe uns pontinhos assim, ó. Pra fazer o contorninho que eu botei nos outros. Acabamento da folha, né? Fazendo separação das marcações da folha. Eu gosto de botar sempre um pouquinho de sépia, assim. Quando tem esses trabalhinhos, pra deixar uma marcação mais definida. Aqui, ó. A tinta bem diluidinha, a gente vai e faz a marcação. Tá? Não é uma marcação assim, não nos cortes da folha. Tá bom? Tá bom? Com isso, a gente vai fazer a marcação dos galhinhos que estão segurando as margaridas. E a gente vai fazer com o verde pântano, porque aqui já tá o verde seco, que eu fiz o fundo com o verde seco. Então, a gente vai vir com, puxando no cantinho do pincel, fazendo a marcação daqui da, dessa, desses galhinhos. Tá? E segura as margaridinhas. Bom, agora vamos pra rosa. A rosa, vou apanhar um pincel maior, que é esse aqui, e vamos fazer a folha. Folha. verde pântano, pra fazer a marcação da folha. Ó. Aqui também. De fora pra dentro, a gente vai fazer essa marcação da folha, verde pântano. Tá? Aqui. Por que que nós vamos fazer assim? Porque aqui vai ficar em cima dessa. Então, a gente vai logo marcar ela assim. Aqui é o contrário, né? Aqui é de fora pra dentro, porque ela está embaixo da outra folha. Agora, vamos ver, vamos vir com verde... com verde luzico, nós vamos vir preenchendo a folha... Vamos ver, preenchendo a folha, ó. A folha é aquele mesmo sistema, de dentro para fora, de fora para dentro para fazer a marcação. Agora nós vamos dar a luz nela, vou pôr um pincel menor para dar a luz, que vai ser com o branco, branco na ponta do pincel, aí vamos vir aqui dentro. Obrigado. A primeira coisa aqui, ó. Beleza? 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 Agora, vamos passar o diluente na rosa para acelerar o processo de pintura, para ela não ficar tão ressecada para pintar. Vamos fazer assim, ó. Hoje está muito calor aqui, muito calor, então a gente não pode deixar de umedecer o tecido. Vamos começar. azul cobalto, azul cobalto, azul marinho e azul cobalto, não, azul marinho e vou fazer o fundo com ele primeiro. Vamos fazer esse fundo com o azul marinho. Não estou querendo fazer muito igual aquela nenhuma, mas vamos ver. Eu queria fazer assim, rosas com um movimento diferente. para ver que pode, né? Não vou botar azul cobalto, eu vou botar azul mar. Azul mar e azul marinho. Então, é um pincel menor, porque esse pincel, a rosa é mais delicada, essas pétalas, então, pincel menor é melhor para trabalhar, tá? Então, a gente vem pegando os tons escuros de sombra, né? Um pincel, agora vamos vir com o azul mar, puxando aqui, e faz esse movimento aqui. Bom, agora vamos vir com o azul mar, nessas pétalas que eu já marquei aqui, e vamos esfumando junto para fazer a marcação da pétala. Aqui precisa mais um pouquinho de... De azul marinho, que ficou meio escuro, muito claro. Me esfuma. Aqui também. No caso aqui, a gente desce e puxa. Aqui também. Desce e puxa. Agora vamos vir com o outro azul mais claro. Vamos fazendo uma mescla. Quando secar, se a gente ver que está precisando de uma sombra, a gente coloca, tá? Mas a intenção é essa aqui mesmo. Vem com o azul. Esse azul é azul mar. Vem com azul mar. Tá? Me mesclando. Aqui já está precisando de uma sombra maior. A gente dá um retoque. Vamos para o outro lado. Sombra. 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 Aqui também, né? A gente vem encontrar aqui na barriguinha da rosa. E aí. Tchau. E aqui também. E aqui. E aí. Vai, linda rosa aqui. A gente fica por último. Vamos fazer uma marcação aqui. Para depois cortar, tá? Isso aqui é uma base, depois a gente quando vier com a luz, a gente vai fazer os movimentos dela. E agora eu vou fazer essa base, vou estudar a cor escura. Isso aqui eu vou fazer mais fundo. Vamos vir com a luz agora, que é a luz, a primeira luz, com a azul turquês, depois vem a luz branca, que é a segunda luz. Tá? Vamos trazer aqui, ó. Essa é a primeira luz. E tem uma coisa, estou fazendo um pouquinho, ela está ficando um pouquinho diferente da outra. Estou fazendo mesmo para ficar um pouquinho diferente mesmo. Porque a gente pode fazer vários tipos de rosas, não precisa ser a mesma não, tá? Como eu estou fazendo demonstração, eu não queria fazer tão igual aquela. Essa vai ficar mais escurinha, tá? Vai ficar com um tom mais escuro. Vai ficar com um tom mais escuro. Vai ficar com um tom mais escuro. A ideia é essa mesmo, tá? Tem muita tinta. Vou tirar porque tinha uma nata aqui na ponta. Eu vou trabalhar elas aqui primeiro, as pétalas aqui primeiro. Não é regra. É para acelerar o processo da secagem aqui, por causa do vídeo não ficar longe. Tá? Agora, vamos para cá. E para cima. Que aí, enquanto eu estou trabalhando aqui em cima, aqui está secando. Para se for preciso dar um retoque, né? Tá? Uma aqui para cima. Uma aqui para cima. Agora vamos cortar ela aqui. Tchau, tchau. Tchau. Agora nós vamos vir, vamos colocar cor branca, para jogar mais uma luzinha nela, tá? Dez. Dez. Para abrir um pouquinho a luz. Dez. 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 Eu queria ela um pouquinho mais escura Mas ela ficou do tom da outra Depois eu vou trazer outros tons mais escuros Com diferença uma da outra Acabou ficando igual Mas ela ficou do tom da outra Bom, gente Vou dar um acabamento agora Com a insépia Nas pétalas Nas folhas Cortando aqui a Marcação das folhas Tá? Porque aí fica E aí Aquele famoso Pontinha de pincel Aqui girando Aqui na ponta da folha Com a cor Sépia Tá? Acho que no vídeo ficou longo Vamos ver Um pouquinho longo Mas Porque teve muita Muita pintura Aqui, o retoque Que eu falei a vocês Na margarida Nem no centrinho da pétala Como já secou A gente retorca A gente retorca Vou retocar aqui Pra vocês verem Precisa levar Até lá O meio Não Só mais Nas pontas Tá? Gente Ah Faz o miolinho Da Tô faltando O miolinho Da rosa Aqui, ó Pistilinho Aqui Tá? Por isso É só Tentei fazer Um vídeo mais curto Mas não deu Ficou um pouquinho longo Agora, gente Se inscreva no meu canal Tereza Elis Tecido E em breve Estarei com tela Tá? Dá um like O meu canal crescer Obrigada pra vocês Tchau